Oi pessoal, hoje eu vim mostrar umas comprinhas pra vocês, não tive tempo de gravar assim sentadinha, mostrando uma por uma Fiz as compras do mês, tem várias coisinhas, então eu vou começar por este desinfetante aqui da Minuano que eu nunca tinha visto, ele tem um cheiro muito bom, comprei pra experimentar, comprei também esse plush aqui, que é um amaciante Ó a cachorrada latindo no meio do vídeo, a pessoa começa a gravar e tem um imã, os cachorros começam a latir Então gente, esse plush aqui, ele é bem cheirosinho, eu comprei pra testar porque eu achei que o preço dele tava bom Comprei esse down aqui, que é bem cheirosão Comprei três pratos, gente, desse aqui ó, que vai na lava-louças, no micro-ondas, ele tem uns frisos assim, ó Eu comprei só quatro, né gente, porque eu já tenho três em casa, eu tinha meia dúzia, quebrou três Então eu comprei pra repor, pra ficar do dia a dia aí, né, e já comprei um a mais pra se quebrar Pra o meu preferido, né, o Comfort não pode faltar Comprei este Sapolio Radium aqui, que eu gosto pra lavar o banheiro Comprei essas pastilhinhas aqui ó, de pato, pra botar no vaso Que são as mais baratas, né gente, porque aquela que eu gosto a hora da morte Que é o músculo, né, então essa daí tava R$6,89, gente, quase R$7,00 em três pastilhas Caro a beça, né Comprei uma pantene dessa daqui ó, com três, né, por causa das praias aí Pra dar um jeitinho no meu cabelo E o meu patão de Nutella, sonho de consumo gigante E pra mim, este desodorante suave, tá, pra experimentar de lavanda e erva doce Porque eu comprei o outro, né gente, aerosol, desse aqui eu não tinha comprado Tava R$4,00, gente, de R$10,00 por R$4,00 E a validade dele Validade dele até 2020 eu não podia perder, né E pros meus filhos, né, dois doves Que eles usam toda a linha Comprei também essa Gillette Soleil aqui ó Que eu ganhei na minha Glambox, gostei muito Adquiri Comprei esse sabonete líquido aqui da Johnson, da Cabeça aos Pés, gente Porque eu confesso pra vocês que eu vou tentar fazer uma loucura Eu vou botar um pinguinho e vou tentar lavar a colinha do Snowpill Porque ela tá encardindo de tanto ele andar no chão Ele não, ela, né E eu vou tentar ali, se não danificar as peninhas dele ali Bem um pinguinho mesmo, assim Só pra tirar aquele pretinho, né Que fica feio E ficar com aquele fedor de passarinho encebado, né Então eu vou tentar Porque se esse daqui Lava a cabeça, os pés Lava até o rosto de um recém-nascido Eu acredito que pras peninhas dele Não vai fazer mal, né E aí se fizer as crianças podem estar usando Posso estar dando aí pra alguém, então Comprei Na oferta especial Gente Este Marinex aqui, ó Tá de 2 litros e 400 Que eu já tenho um com a tampa azul Comprei, gente Porque é muito legal pra você empilhar um em cima do outro Fazer torta salgada Fazer alguma coisa Até pra congelar e botar um em cima da outra E comprei essa quadrada aqui, ó De 2 litros e 200 Ó Com a tampinha roxa Que eu super amei Então essas foram as minhas comprinhas aí de mercado Misturado com variedades Se você gostou desse vídeo Dá um gostei pra mim E corre lá Não se esquece Dá uma joinha que é de graça E corre lá Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder nadinha E ficar aqui bem coladinho Juntinho comigo Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti